Fala, galera! Professor Geraldo Neto na área, estamos voltando aí. Na aula passada, nós trabalhamos, né? Nós começamos a trabalhar princípios. Expliquei toda aquela ideia doutrinária e aí entramos no princípio da legalidade, perfeito? Foi. Agora, a gente vai dar início ao nosso bloco 2, a nossa parte 2, e vamos entrar no princípio da impessoalidade, tá? Vamos lá comigo, ó. Princípio da impessoalidade. Primeira coisa que você tem que saber, gente, é... Você tem que ficar atento a uma coisa. Quando a gente fala, em princípio, da impessoalidade, significa que o administrador público, ele deve ser impessoal. Ele tem que ser impessoal. Ele não pode atuar, ele não pode agir de acordo com seus gostos, com seus desgostos, com seu prazer, com suas emoções. Não. Ele tem que fazer, lógico, o que tá ali na letra fria da lei e obedecer os princípios. Ele não vai levar em consideração características de ordem pessoal. Entendeu? Então, a gente tem que ficar atento a isso daí. Tá bom? Aí, agora, a gente aprofunda de forma mais técnica dentro do princípio da impessoalidade. Acompanha comigo aí, ó. Ele diz aí, ó. Comumente, o princípio da impessoalidade admite o seu exame sob os seguintes aspectos. Aqui, ó. Deve ser de isonomia por parte da administração pública. O que é isonomia? Se você tá chegando agora, tá começando a ver agora esse módulo e você não teve ainda aquela possibilidade de estudar outros tópicos de direito, o que é isonomia? Igualdade. Falou em isonomia, falou em igualdade. Tá bom? Igualdade. Então, ele a tratou de forma isonômica, tratou de forma igualitária. Perfeito? Vamos lá. Deve ser, aqui, ó. Deve ser de... Deve de... Eita! Dever de isonomia por parte da administração pública. Trato a todos de maneira igual. Ok? Trato de maneira igual. É lógico. Algumas situações exprimem certas desigualdades. Se você for analisar a lei que trata, né? A 13.146 dos deficientes de 2015, você vai perceber que ela dá algumas prioridades, por exemplo, no atendimento emergencial de socorro. Agora, é óbvio, entendeu? Que naquele caso ali fica condicionado a uma análise médica, né? Agora, eu tenho essa preferência? Tenho. Eu tenho a preferência em filas para idoso, gestante, crianças de colo, lactantes. Perfeito? Obesos. Tem preferência? Tem. Por quê? A lei deu aquela preferência. Tá tratando de forma igual? Não. Peraí. Eu tô gerando uma desigualdade para que lá no final eu cao, eu venha a ter o quê? Uma igualdade maior. Entendeu? Foi. Essas prestações positivas, elas existem justamente para isso. Para trazer essa igualdade maior. Tá? Acompanha comigo aqui, ó. Dever de conformidade aos interesses públicos. Ou seja, tudo que o administrador público fizer, além de tratar a todos de forma igual, tem que estar nos moldes, tem que estar conforme ao interesse público. Por isso que a gente chama também de quê? O princípio da impessoalidade de finalidade. Quem fala muito isso é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Tá? Ele diz que são íntimos. Então, quando eu vou atuar em conformidade com o interesse público, o interesse público sempre será o quê? A finalidade. A sua finalidade é atender o interesse público. Tá? A vedação, a promoção pessoal do agente público. Vou dar um exemplo para você. O prefeito de uma determinada cidade, ele fez uma obra, uma praça com quadra poliesportiva, com brinquedos para crianças. E aí ele vai e fala que essa praça, quem construiu foi eu. Prefeito Geraldo Neto, o melhor de todos. Na verdade, de todas as galáxias. Porque eu fiz isso. Peraí. Você tá percebendo que eu tô me promovendo? Eu tô tentando elevar a minha pessoa com algo que, de fato, tem que ser voltado ao interesse público? Tem que ser dado com igualdade a todos? Então, ele veda essa promoção pessoal. Perfeito? É uma vedação à promoção pessoal. Então, você percebe, é lógico, né? A gente percebe uma série de princípios violados. Mas, nesse caso, eu tô tentando me promover às custas daquilo ali. Então, eu vou fazer o quê? Eu tô tendo uma promoção pessoal. Eu tô ferindo a impessoalidade. Eu estou sendo, na verdade, pessoal. Eu tô linkando aquela atuação à minha pessoa. Você, se não já estudou, mas você, se já estudou, você vai lembrar. Se não estudou, você vai aprender agora que, quando a administração pública, ela pratica um determinado ato, aquele ato, ele é imputado ao órgão a qual pertence aquele agente. E não ao agente. Tanto é que, quando você tá acompanhando aí o noticiário, você percebe que, você ouve, né? A notícia que foi efetuada uma prisão pela Polícia Federal. Eles não falam assim, ah, não, porque o agente Felipe prendeu o fulano de tal negativo. Eles falam que a Polícia Federal efetuou aquela prisão. Por quê? O atuar daquele agente público não fica vinculado à sua imagem. Ele não pode ter promoção pessoal com aquilo. É imputado a quê? Ao órgão, à entidade a qual ele pertence. Beleza? O nome disso aí a gente vai aprofundar dentro da teoria dos motivos determinantes. Tá bom? Mas aí a gente... Ou da imputação volitiva, enfim. A gente vai... Lá na frente eu faço essa distinção com vocês. Tá bom? Mas, por enquanto, guarde isso daqui que eu tô falando pra vocês, tá? Veda essa promoção pessoal, tá? Então, a gente tem que pegar e lembrar disso sempre, tá? Quando a gente fala do princípio da impessoalidade. Deixa eu só apagar aqui pra fazer um pequeno esboço aqui pra vocês. Tá? Se eu falei em impessoalidade... Esse princípio da impessoalidade ele vai exigir que trate com isonomia que você já sabe que é a mesma coisa do que igualdade. Ele também vai exigir que atenda o interesse público que você já sabe que é igual a finalidade. Perfeito? E você sabe... E você sabe... que, ó... Veda a promoção pessoal do agente. Tá? É óbvio que a gente vê, principalmente em época de campanha determinados integrantes do corpo político seja em âmbito federal, estadual, municipal atribuindo a sua pessoa a alguns feitos no município pela própria administração pública pela prefeitura ou no estado, pelo governo do estado ou a nível Brasil, pela União. A gente sabe que ele não pode vincular isso daqui à imagem dele. Tá bom? Então, ele tem que dar publicidade? Tem. Ele vai dar publicidade daquela obra pra que ela possa ser o quê? Fiscalizada, controlada mas sem vincular o quê? A sua imagem. Tá? Quando a gente falar do princípio da publicidade você vai perceber que quando ele vai fazer essa publicidade ela tem que ter caráter o quê? Informativo caráter educativo e de quê? Orientação social e dela não pode constar nomes, símbolos imagens que caracterizem o quê? A promoção pessoal. Tá? Então, eu dou publicidade Sim, eu dou publicidade Mas essa publicidade tem caráter informativo educativo e de orientação social Agora, dela eu não consto não consta nomes símbolos Ou seja qualquer coisa que caracterize o quê? Promoção pessoal. Tá? Porque a partir do momento que caracteriza a promoção pessoal eu tô ferindo o princípio da impessoalidade Tem que ficar atento com relação a isso daí Tá bom, gente? Então, vamos lá Impessoalidade Tratar todos com isonomia com igualdade Eu tenho que atender o interesse público visando sempre a sua finalidade Celso Antônio e Bandeira de Melo diz que são intimamente ligados Ela veda a promoção pessoal Por quê? Eu tenho que dar publicidade a atuação do administrador público Sim Mas essa publicidade ela tem que ter caráter informativo educativo e de orientação social E dela não pode constar símbolos nomes gestos imagens que venham caracterizar a promoção pessoal do agente Porque a partir do momento que caracteriza Olá, meus amigos minhas amigas E aí? Gostou da aula do professor? Quer fazer o nosso curso completasso super competitivo ponto a ponto do edital para os cargos de agente agente de segurança e assistente administrativo venha falar com cursos nós temos esse curso você vai assistir o final dessa videoaula e muito mais gente esse curso custa apenas 10 parcelas de 30 reais é isso mesmo 10 parcelas de 30 reais você vai ficar super competitivo bacana vem comigo forte abraço tchau 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 tchau